Pra deixar eu ganhar, tá? Chega, tem o objetivo. Olha, tem três agora. Ah, DLS. O DLS, ele me pediu. Foi rapidão, mano. Eu fui botar o bloco e quebrei no aquário, triste. O quê? Três. Poxa. O quê? Ué? Ah, morreu todo mundo. Ladrão! O bloco sumiu, aí morreu todo mundo. Ah, é? Ah, é verdade. O bloco sumiu, morreu todo mundo, velho. O bloco sumiu, morreu todo mundo.